O rio transbordava. Aqui e ali, na crista espumosa da corrente pesada, boiavam animais mortos ou deslizavam toras e ramarias. Vazantes em torno davam expansão ao crescente lençol de massa barrenda. Famílias inteiras abandonavam casebres, carregando sob a chuva aves espantadiças, quando não estivessem puxando algum cavalo magro. Quirino, o jovem barqueiro, de 26 anos de idade, ruminava um plano sinistro. Ali perto, numa casinha fortificada, vivia seu Antônio. Conhecido o usurário das redondezas, todos o sabiam, proprietário de pequena fortuna, a que montava a guarda vigilante sempre. Ninguém, no entanto, poderia avaliar-lhe a extensão, porque sozinho envelhecera, e sozinho atendia às próprias necessidades, sem nunca recorrer a ninguém. O velho, dizia Quirino, de si para consigo, será atingido na certa. É a primeira vez que surge uma cheia como esta? Agarrado aos próprios haveres, será levado de roldão. E se as águas devem acabar com tudo, por que não me beneficiar com isso, ora? O homem já passou dos setenta, vai morrer a qualquer hora, hoje, amanhã. E o dinheiro guardado? Não poderia servir para mim, que ainda estou moço, com pleno direito ao futuro? O aguaceiro caía sempre na tarde fria, sem dar uma trégua sequer. O rapaz, hesitante, bateu a porta da choupana molhada. Seu Antônio! Ô, Seu Antônio! Seu Antônio! E ante o rosto assombrado do velhinho que apareceu à janela, informou. Seu Antônio, o senhor tem que ir embora, o senhor não pode ficar aí, não. Vai encher tudo aqui, vai levar a sua casa aí, o senhor vai perder tudo, vai morrer. Vambora, vai. Não, não, resmungou o proprietário. Eu moro há muitos anos aqui, meu filho. Eu tenho confiança em Deus, confio no rio. Não vou sair, não. Muito obrigado. Vai com Deus, eu não vou, não. Tomado de criminoso impulso, o barqueiro empurrou a porta mal fechada e avançou sobre o velho que procurou em vão reagir. Não me mate, assassino! Sai daqui! Socorro! A voz rouquenha, contudo, silenciou nos dedos robustos do jovem. Quirino largou para um lado o corpo amorecido como um traste inútil. Arrebatou o pequeno molho de chaves do grande cinto e, em seguida, procurou em todos os lugares. Gavetas abertas mostravam cédulas bofadas, moedas antigas e diamantes. Muitos diamantes. Cego de ambição, Quirino recolhe tudo o que acha. A noite chuvosa descerra completamente, tornando-a cada vez mais escura. Quirino toma os despojos da vítima, enrola-o num cobertor e, minutos breves, o cadáver mergulha no rio. Logo depois, volta à casa despovoada, recompõe o ambiente e afasta-se, enfim, carregando a fortuna. Só que, passado algum tempo, o homicida não vê que uma sombra acompanha seus passos. É o espírito de seu Antônio que acompanha o tesouro. Pressionado pelo remorso, o barqueiro abandona a região e instala-se em grande cidade com pequena casa comercial e casa-se, procurando esquecer o próprio arrependimento. Mas eis que a lei do retorno não falha. Quirino, o barqueiro, recebe dentro da sua casa, como seu próprio filho, o espírito do velho Antônio. arrependimento com o velho Antônio. Não se preocupe. A lei do retorno não foi que a lei da sua marca e a sua manga, não se preocupe. Então, o barqueiro, A lei do retorno e a sua mãe que a lei da sua mãe eveza se encostou. A lei da sua mãe